Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago mais uma resenha de máscara de cílios Sim, máscara de cílios que a gente ama, que a gente adora e eu particularmente acho que eu não consigo viver sem, hein? E como vocês veem aí no título do vídeo, estou falando de mais um lançamento Será que a Avon acertou? Estou falando da nova máscara da Avon, daquela linha True Essa daqui é a Ultra Volume Lash Magnify Máscara, acho que é assim que fala E a máscara de cílios contém 10 gramas E eu já estou mostrando aqui pra você na caixinha que vem, uma caixinha até que bonitinha Preto com dourado, que chama a nossa atenção, né? Aqui atrás vem escrito a validade, no caso aqui é 2021 Com certeza não vai ter mais até lá E algumas precauções, né? Aqui de costume E a embalagem do produto é assim, meninas Naquela embalagem, lembrando um pouco, aquelas da Maybelline, né? Aqui em cima ela tem um logo, um desenhinho pra identificar que é daquela linha True, né? Ou é True, não sei a pronúncia correta E ao destampar tem aquele clique Que você consegue identificar se a máscara está bem fechada Pra ela não secar antes do tempo, né? E quando você abre Vem aquele aplicador assim, gordinho Como sempre, eu vou mostrar pra vocês a imagem de pertinho Pra vocês tirarem as conclusões de vocês Pra ver se vale a pena, tá? E na hora que eu editar esse vídeo eu vou deixar aqui pra vocês O valor da máscara Porque eu não lembro ao certo Mas com certeza eu comprei na promoção Como eu sempre falo E ao abrir a máscara A gente retira o pincel E ela vem nem com muito produto E nem com pouco produto Assim a escovinha, ó Bem gordinho Quando a gente sabe que a máscara vai dar volume Geralmente vem as cedas assim, ó Bem gordinho mesmo E agora eu vou aproximar a câmera pra vocês E vamos aplicar de pertinho E a pessoa sem máscara é assim É a realidade Parece que eu acordei agora É, realmente faz algumas horinhas que eu acordei E logo eu pensei Vou gravar pras meninas Então, ó Tirar aqui Vou fechar novamente, ó O clique E agora eu vou abrir, ó Como eu disse, não vem muito produto E nem pouco produto E a consistência do produto, meninas É como se fosse uma pastinha, ó Eu geralmente gosto muito dessa consistência Porque eu sei que vai dar uma encorpada bem boa nos cílios Então, bora lá a aplicação E eu tirei o pincel da embalagem Vamos ver o que eu consigo fazer Com o produto que saiu somente nessa aplicação, tá? Lembrando que cada pessoa tem um jeito de aplicar máscara de cílios, né? Eu sempre gosto de tá olhando pra baixo Pra borrar menos a parte de cima E conforme eu vou aplicando Vou dando giradinhas, meninas, ó E fechando o olho ao mesmo tempo E também eu faço um movimento de zigue-zague Pro pincel pegar bem entre os cílios E esse é o resultado, meninas De apenas uma aplicação Olha só o resultado desses cílios Incrível, estou amando essa máscara De verdade Estou assim, enlouquecida Eu já quero fazer um estoque dela Porque olha só esse efeito Não apliquei Curvex Não fiz nada É somente a máscara E o resultado é assim, meninas Que ficou apenas uma camada Eu geralmente borro sim um pouquinho Na aplicação da máscara Inclusive aqui já tem um manchadinho Mas é o tipo de pincel Que você não faz muita sujeira Eu que costumo fazer muita Olha só o resultado Agora eu vou aplicar a máscara Nos outros cílios Então esse é o resultado, meninas Com apenas uma camada Eu estou amando o resultado Dessa máscara, meninas Amando mesmo A Avon é a nossa amiga mesmo Olha só Ai, queria tanto que a Avon Mandasse um carregamento desse Para a minha casa Juro que eu não iria me importar E ainda ia dividir com as amigas Essa é a primeira camada, meninas Eu vou aplicar a segunda Então vai muito de gosto mesmo Se você gosta desse efeito Ou você quer mais, mais volume Mas eu vou mostrar para vocês O resultado da segunda camada Então pegando mais produtinho aqui, ó Aí eu tiro só um pouquinho aqui Da pontinha o excesso Para não Pegar nos outros cílios, né Agora o resultado, meninas De duas camadas E aqui uma camada Olha só Eu estou sentindo até eles encostarem aqui na parte de cima E agora para finalizar Vamos nos outros cílios, né Então apliquei, meninas Eu indicaria você parar na segunda camada Porque ele já vai começando a fazer gruminhos, ó Então esse resultado para mim está ótimo E uma dica Quando você for aplicar máscara de cílios E borrar Espera a máscara de cílios secar Porque se você passar agora Enquanto estiver molhado Vai grudar um no outro E vai ficar aquela coisa horrorosa E para desembaraçar os cílios Só Jesus na causa, hein Então espera secar Olha só essa máscara de cílios Se vale a pena, meninas Super, super vale a pena Olha só Vocês viram só, meninas Como é fácil a aplicação dessa máscara de cílios O pincel dela é ótimo E o produto que vem no pincel É uma consistência muito boa Não é líquida Nem muito espessa E vem uma quantidade muito boa Que eu estou amando Estou amando mesmo Não estou exagerando Lógico que máscara de cílios Cada pessoa tem um resultado diferente Mas essa daqui, meninas Se você quer volume Então dá-lhe volume, hein E se você tem alguma máscara do Avon Que você ama e usa Me deixa aqui no box de informações Que eu adoraria saber Porque essa daqui Já vai pra minha coleção E como eu disse Eu vou fazer um estoque Dessa belezura Que eu estou em love Ah, só pra falar mais uma coisa Aqui não fala Se é a prova d'água ou não Só que em outra ocasião Eu fiz o teste Acabou escorrendo Então é aquela máscara Que acaba saindo fácil Com demaquilante Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não saiam antes De se inscrever no canal E também de deixar aquele like maravilhoso Então beijo E até a próxima Tchau